Aê DJ Alex e BNH, pitbull pra Betu, o resto é vira lá tá com raiva Porra, DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda É na onda do birimbau que ela vai no pau É na onda do birimbau que ela vai no pau Que ela vai no pau Ela falou que não ia beber as amigas embrazando, deu logo vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde Aê DJ Alex e BNH, pitbull pra Betu, o resto é vira lá tá com raiva Porra, DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda É na onda do birimbau que ela vai no pau Ela falou que não ia beber as amigas embrazando, deu logo vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde Aê DJ Alex e BNH, pitbull pra Betu, o resto é vira lá tá com raiva Porra, DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda Fem&G Fem&G